Estão no ar o TJ Notícias com prestação de serviços para você. A produção é da Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. As audiências de custódia serão realizadas em mais três regiões a partir de outubro. Um acordo firmado entre o TJ e a Secretaria de Administração Penitenciária selou a criação de centrais em Benfica, Campos e Volta Redonda. A assinatura do convênio foi feita entre o presidente do TJ, desembargador Milton Fernandes de Souza, e o secretário de Administração Penitenciária, Coronel Eri Ribeiro. As centrais vão funcionar em unidades prisionais e irão abranger casos em flagrante que ocorrerem nas regiões norte e noroeste do estado e no sul fluminense. As audiências de custódia garantem a apresentação do detido ao juiz, que analisa a prisão sob os aspectos da legalidade e necessidade. No tribunal, as audiências de custódia são realizadas desde 2015. No segundo fim de semana do Rock in Rio, o posto do Juizado do Torcedor e dos Grandes Eventos atende a população na cidade do Rock. As juízas Daniele Pires Barbosa e Mariana Vacari, que trabalham nessa edição do festival, explicam como e em que situações o cidadão deve procurar o juizado. Nós estamos aqui no Rock in Rio, o plantão judiciário, para tratar de todos os assuntos. Na verdade, nós temos competência cível, criminal, da infância, da juventude e do idoso, e inclusive atuaremos também na audiência de custódia. Esse plantão tem o objetivo de tratar de todas as questões atinentes ao evento, tanto que ocorrerem dentro dos portões, como também fora. Então, as práticas de cambismo, de pirataria, também são de nossa competência. E também é possível que a gente possa tentar resolver com o próprio evento uma composição, deixando todas as partes mais satisfeitas com a solução do caso. Eu acho que a importância é justamente a gente conseguir fazer uma entrega de uma prestação jurisdicional que é necessária para garantir a segurança do evento, para que a festa possa prosseguir sem maiores problemas e que a gente possa entregar o motivo para o qual o juizado foi constituído, que é justamente assegurar que esses grandes eventos ocorram com a maior tranquilidade possível. A semana no Tribunal de Justiça foi dedicada à sustentabilidade, com campanhas e palestras. Os participantes dos programas sociais do TJ assistiram a uma palestra sobre orientação profissional. O TJ apresentou o Papa Pilha, uma alternativa segura para o descarte correto de pilhas e baterias. No dia da árvore, mudas foram distribuídas na entrada do fórum. O TJ Notícias fica por aqui. Outras informações você confere nas nossas mídias sociais e no nosso portal. Até a próxima! Tchau! Tchau!